Galera, vamos lá ver o que chegou aqui de mercadoria, bastante mercadoria bacana E esse pedido foi feito na distribuidora IDB, tá? IDB que é a mesma da Discom, a mesma da Discom ali, tá? Vamos ver o que chegou aí, ó Começou com uns pregos e grampos aqui, ó Grampo da Gerdau, 7 oitavos por 9, tá? 7 oitavos por 9, 1 quilo, grampo Gerdau Aí vem também o prego, os 22,48, que é aquele pregão grande, gente, bem longo Tem aqueles que procuram esse prego E tem aquele mais longo que esse ainda, né? Que se eu não me engano tem 22,54, 22,70 Então 22,48, 15 por 15 também chegou aí prego Essa distribuidora tem um preço muito bom de prego Ela tem um dos melhores pregos de prego aí Então sempre eu tô comprando ali prego com ela E além dela vender caixa, né? 20 quilos, ela também fraciona Então se você quiser apenas 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos De um determinado numeração de prego Você consegue pedir nela Ó, 10 por 10 Então 15, 15, 10, 10, 248 Grampo O grampo também tá com preço muito bom Ela ganhou na cotação de grampos Tá? Vamos ver o que mais Válvula de escoamento da crona Válvula V8 Olha aí, ó Pacote com 20 peças Válvula pra tanque aí V8 Lavatório também, tá? Chegou aí Ela tá com preço bom também desses chuveiros Dessas duchas Houve aumento, galera Dessas duchas aí Nesses últimos meses Tá? 2, 3 meses Aumentou bastante O valor dessa ducha E a IDB A Discom Manteve praticamente o mesmo preço ali Então não houve muito aumento nela não Nas outras tudo aumentou Então Comprei nela aí, ó 9 embalagens da Lorenzetti Né? Registrando aí seus 100 anos De Lorenzetti Então o chuveiro Lorenbello Tá? Muito bom Esse que vem com caninho Vamos ver o que mais Deixa eu ver também trinchas Né? Brochas aí Produto que vende bastante Na loja E ela vem assim na caixa, né? Com cabo separado O cabo fica ali do lado Ou embaixo Olha lá embaixo lá Os cabos lá Tá? E eu venho em rosca aqui depois Tá? Então trincha também Ela tem um preço bom Essas brochas e trinchas Acabamento de chuveiro Acabamento de chuveiro Cromado aí Da marca Bognar Olha aí Então ele pega aí Em registro De meia polegada De 3 quartos E uma polegada Tá vendo? Acabamento aí Tipo C40 Tá? Também chegou resistências Galera E aí O que que acontece? Eu comprava essas resistências Em outra distribuidora Primeiro eu comprava ela Na Bartofil Essas resistências Da Pratimix Aí descobri Que na Tambada Ela é mais barata Né? Aí comecei a comprar Só na Tambada Aí agora descobri Que na IDB É mais em conta ainda Aqui as duas E agora Vou passar a comprar Na IDB Tá? Então é assim galera A gente vai descobrindo Ali onde é que tá mais barato Como são muitos produtos Né? Muitas vezes Você acaba deixando passar Um produto ou outro ali De pesquisar Em determinada distribuidora E aí você Às vezes você descobre Um ali ou outro Que tem aquele melhor preço De produtos E aí você vai aprendendo Qual que tá com o melhor preço Tá? Aí chegou essa resistência Da marca Advance Ali Também essa aqui Pra duchas Maxi duchas E várias outras Que tem especificado aqui Tá? Essa resistência da Pratimix Eu uso Tá? No meu chuveiro E gente Pelo menos aqui pra mim Dura Fica aí No mínimo Um ano e meio Sem queimar Normalmente um ano e meio Ali ela começa Já queima Aí tem que trocar Mas dura bastante Não tenho o que reclamar Dessa Eu só uso essa Pratimix aí Nem coloco a original Dolores S não Essa dura Dura mesmo Tá? Então chegou Essa resistência Preço muito bom Essa distribuidora Aí vem tinta Da hipercor Gente Pensa numa tinta boa Tá? Recomendo aí mesmo Essa aqui é uma tinta esmalte Que pinta ferro Em madeira Seca rápido Cobre bem E preço legal Tá? Muito boa essa tinta Da hipercor Recomendo aí Pode comprar sem medo É... Luva soldável de 20 Da marca Forte Leve Também Pacotinha de 50 Luva soldável de 20 Joelho também Joelho Da Forte Leve Também aí Soldável de 20 Tá? Sempre compra aí Nos Forte Leve Crona Aqui já cap Tava que preço melhor Cap Ou tampão de 50 De esgoto Da Crona Também aí Tá custo top Na IDB E a IDB Tem um preço muito bom De prego Conexões geral Tem um preço bom Tubos Também tem um preço bom Tá? Esse registro Também tá Preço show de bola aí Registro E aí Soldável da Vicoa Esse aqui é o de 25 minutos Da Vico E também Registro soldável da Crona Esse aqui já é de 20 milímetros Tá? Deixa eu ver o que mais aqui Ó Também Essa caixa Monofásica Pra padrão de energia Ó Olha aí Caixa monofásica Tá? Aquela de embutir Modelo novo aí É um caixa monofásica Padrão de energia E também chegou Uns tubos Tubos Vou mostrar pra vocês Tubos Que ela tem um preço bom De tubos Aí pedi Uns tubos nela Tá? Tubo Principalmente tubo de 20 Tá? Pedi os tubos de 20 Nela aí Tubo sobre a árvore de 20 Pedi de 25 também Só que deu corte No pedido Né? Faltou lá na empresa Acabou não vindo na nota E não chegou aqui Tá? E alguns tubos aí De 50 de esgoto também Da Forte Lamp Então beleza galera? Então é mais de vídeo pra vocês Já curta aí Deixa seu like Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau